Um homem de 45 anos foi preso, suspeito de matar o primo de 54 anos com golpes de podão, que é uma ferramenta parecida com uma foice, isso em Unaí, no noroeste do estado. Afonso Arinos Vasconcelos da Silva foi encontrado morto em casa, após vizinhos arrombarem a porta. O carro da vítima foi encontrado incendiado. Pegadas de botinas sujas de sangue ajudaram a polícia a chegar até o suspeito. Balança aí. As marcas sujas de sangue foram o pontapé inicial para as investigações. As pegadas teriam sido deixadas pelo suspeito de matar Afonso Arinos Vasconcelos da Silva, de 54 anos. O corpo foi encontrado por vizinhos, na fazenda onde a vítima morava, em Unaí, no noroeste de Minas. Uma testemunha relatou aos policiais que deparou com as portas da casa trancadas e chamou pelo morador. Como não obteve resposta, arrombou a porta e viu o corpo do homem, ensanguentado e sem vida, caído no piso da sala. Ao lado do corpo, a polícia encontrou um podão, ferramenta parecida com uma foice. Afonso tinha um ferimento na altura do pescoço. O corpo foi levado para o IML. O perito da polícia civil realizou os trabalhos periciais, constatando uma perfuração no pescoço e localizou um podão ao lado do corpo. Afonso foi visto pela última vez no sábado, quando participou de uma festa de aniversário. No dia seguinte, o carro dele foi encontrado estacionado em uma estrada rural com as janelas abertas, mas tudo parecia normal. O sinal de alerta foi aceso na segunda-feira, quando o veículo foi encontrado incendiado. Ele teria sido morto no mesmo dia em que o carro foi queimado. A suspeita é de que o autor do crime tenha colocado fogo no veículo na tentativa de esconder provas. O carro estava a cerca de 3 quilômetros da fazenda de Afonso e ficou completamente destruído. O veículo foi levado para um pátio credenciado ao Detran. No local, a PM recebeu informação de que Afonso teve um desentendimento recente com o primo dele, que também é vizinho. O motivo da briga não foi revelado. O homem de 45 anos foi apontado como o principal suspeito do crime. Os policiais militares foram informados que já houve um desentendimento entre o homem e o suspeito, os quais são primos. O perito localizou dentro do veículo dele um recipiente plástico com resquícios e odor de gasolina. No interior do imóvel, encontrou um par de botinas em que as marcas eram semelhantes às marcas deixadas na parte externa do local do crime. O par de botinas foi apreendido pela perícia. A botina já havia sido lavada. Mesmo assim, a perícia constatou vestígios de sangue humano. O perito também fez novas comparações entre a sola do calçado e as pegadas deixadas na casa da vítima. As marcas seriam praticamente idênticas. Diante dos fatos, o suspeito foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. A informação é que o suspeito negou o envolvimento no crime. Por enquanto, a motivação do homicídio ainda é um mistério. Pois é, isso aí, todas essas informações ajudaram a chegar aí nesse suspeito aí. Porque, ó, gente, queimou o carro da vítima, né? Será que estava tentando eliminar algum vestígio, alguma digital, alguma coisa assim? Pois é, a bota também, as pegadas foram encontradas no local do crime ali e foi chegar até a casa dele. A bota foi lavada, mas a polícia conseguiu encontrar vestígio de sangue, né? Eles haviam discutido anteriormente, mas o motivo dessa discussão também é desconhecido. É aguardar as investigações aí da polícia serem concluídas para a gente entender qual foi realmente a motivação desse crime. E crime bárbaro, viu? Porque parece que a vítima também não morreu na hora, não. Deve ter agonizado no tempo lá. Covardia, né? Covardia. 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 Covardia.